E quem será que pode me atrapalhar? Não é mesmo? Será que pode me atrapalhar? Não, eu também não faço ideia. Olá! Saia aí! Seu grupo te viu melhor. E agora o seu batata está lá dentro. 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 Meu Deus! Olha isso! Ele está protegendo a... A cura! É? Sai daí, Jamanta! Eu quero a cura! Ah, mas eu já peguei a chave. E uma roxa? A roxa pega! Eita, alimenta o George! Eita! O irmão manhã vai pegar a irmã mavelha! Treta, treta, treta! Treta! Vai lá, George! Não, desce o casete nela! O que é o casete? Eu não tenho nada! Eita, eu liguei mesmo! Tornado! Eita, tornado! Tornado! Ai, meu Deus! Sai daqui, tornado! Como é que eu desço? E agora? Morre! 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 Nossa, mano! Não caiu aí de cima! Não tem como se aprever a... É, está vergonha! A gente não se chope, está tudo tudo. Mas olha só! Mas olha só! Está mortando! Uh, acalve um raio! Ah! Calma! Calma! Que dúvida! É mais! Calma! Calma! É, por isso que eu arramei esse piloto! Eu estou pra viver! Ih, decai em outra pessoa também, lembra? Morre! Peguei o diamante! Ah, meu Deus! Jato! Eu pirei o ego! Calma, pegou o diamante! A galera desce me deu! Mas é um jato! Calma, vem pra cá! Vamos ser amigos! Calma, foi isso! Isso deve ser mais brega, calma! Isso é isso, ó! Não, eu não achei não! Olha, eu estou aqui, eu estou morrendo! Eu estou sendo engraçada! Iba, morreu! Não, eu não vou ficar aí, seu safado! Antimoedas! Antimoedas! Ô, pessoal! O pessoal, não sei se vocês sabem, mas dois, três, estamos naquela música, tá bom, jogando! A gente não tá, não! Só você! Porque a gente tá falando pelo discórdia! Eu não, Jélia, porra! É essa daqui, galera! Você é uma mulher maravilha com o cabelo! Não sei, é um detalhe diferente! E falando, eu tô aqui no meu quarto! Ela é essa! E agora, vamos mostrar agora! Eu sou a Marinha! É! E tem um monte de roupa lá! Deita! Deita! A gente não vai dar o Marinha ali no poste! Paulo, eu vou lá por favor! Mas eu sou você! Eu sou você! Mas eu sou você é mais forte! Não dá pra ver nada! Porque a minha mão tá... De cojou! Eu sou você! Eu sou eu! Você não vai dar o meu quarto! Eu tenho a minha mão! Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí.